Fala galera apaixonadas por miniaturas e carros, estamos aqui em Gramado e eu vou estar trazendo pra vocês aqui, vou estar mostrando o super carro galera, muito bacana, vamos estar dirigindo também os carros aí, mas vocês vão ver a partir dos vídeos, vai estar muito bacana galera, não percam, fiquem com o vídeo, não esqueçam de dar aquele like, se inscrever no canal e fiquem com o vídeo, muito top, até mais! Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Então galera, aqui em Supercarros, em Gramado, é uma sala só de simuladores, olha que barato. Esse aqui simula Stock Car, e olha que legal, só simuladores galera, olha o quanto de simuladores que tem aqui, muito legal, esse da Stock Car eu achei sensacional. Olha que barato galera, o câmbio tem tudo galera, um simulador perfeito, olha a pedaleira, muito top né galera. Olha que barato esse simulador galera. Olha que barato esse simulador galera. Bom dia pessoal, tudo bem? Bom dia, esse irmão. Bom dia. Olha que barato esse simulador. Olha que barato esse simulador. Olha que barato esse simulador. E o Carlos, queria fazer um preço especialzinho pra vocês, parceiro aqui do canal. E venham pra cá galera, muito top, vale a pena, economiza, faz uma economia de uma grana aí, que é experiência única. É isso aí galera, vem conhecer os supercarros em Gramado, é uma experiência inesquecível. Só chegar aqui que a gente vai realizar esse sonho de você dirigir uma Ferrari, uma Lamborghini. É isso aí galera, até a próxima. Valeu. Tchau tchau. Tchau tchau.